E aí, pessoal. Voltei. E aí, pessoal. E aí I am so wrecked after staying up all night. I could use my rewind to catch a few more z's, but maybe I better save my strength. I'm so wrecked. 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 E aí meu bem, espero que não tenha esquecido de regar a planta que demos a você, mas que também não tenha afogado. E aí meu bem, espero que não tenha afogado, não tenha afogado, não tenha afogado, não tenha afogado. E aí meu bem, espero que não tenha afogado, não tenha afogado, não tenha afogado. E aí meu bem, espero que não tenha afogado, não tenha afogado, não tenha afogado, não tenha afogado. Nossa, o sol pegando aí, velho. Totalmente o contraste estourado, a angulatura do ângulo bem vista de uma maneira round, tá ligado? The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Photo field. I will tell you. Duas. Mrs. Hoyta is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Poor thing. Good morning, Clothes. I hope you slept well. Now, shall it be my Gucci shirt with a baton jacket? Okay, Max, let's hit the showers now. Gordon, seriously, do not forget I need those papers before tonight. Like, now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. Ow! Ow! Alyssa, can you stand over there? Um, okay, Max, if that makes you happy. Wow, now that was close. Thank you, Max. Enquanto eu tiver poder, você vai... Eu e vou olhar o Dara. Vamos tomar banho. Eita, eita. Ah, tá que la fuma no pé. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Okay. Tchau, tchau. O que é, Kate? School. É só isso? O vídeo de você clubbing não parecia como o trabalho. Victoria, não era eu. Oh meu Deus, certo. Você vai ficar desculpada em algum dia. Oh, boohoo. Eu me desculpo você é uma virilidade. Eu tenho certeza que ela teve divertido. Parece que é. Eu sei que Nathan houve ela. E você sabe que tem o bom negócio. Preach it, sista. Eu ainda tenho pincelada em todo o meu rosto. Boa sorte que meus filhos de minhão tookam o seu lindo tempo bringingi-me a towel. Temos tudo o caminho... Tomei desculpada, Taylor. Agora eu sei que se eu estou em um accidente, eu não vou confiar com você ou Kourtney para a ajuda. Você pode se casar com Kate. Ou Max. Ela é uma virilidade com a camada. Eu não vou falar com a camada. Eu não vou falar com a camada. Eu não vou falar com a camada. Eu não vou deixar a link para Kate's video para que todos possam ver ela em uma chance. Você é uma pessoa tão mal, Biatch. Eu amo. Eu amo. Eu gostaria de fazer o livro de Kate. Hello? Water? Sorry, I forgot. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Eh, a afetação terá consequências. Ela não deu uma bolsinha? A menina? Max. Ela não deu uma bolsinha, mas eu sei que ela não está lá. Of course she just spilled soda on Kate's book. I better fix this fast. Kate needs the book, and I don't want to add to our list of problems. Be gone, foul soft drink. Aha, you sneaky book. You're mine. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to worry about being late anymore. But I have to worry about being late about anything, or I'll end up going down to where you sleep. Ah, shit. Fine, I won't disturb you. Fine, I won't disturb you. Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Um, hey Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Why does he think I'm part of the Vortex Club party, you know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people and I have no memory of it. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine and then I drank water. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember... I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... And... And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate. We'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? If you do that, they will. I won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. E aí, Sajid? Muito obrigado aí pelo sub, hein, mano. Tá seguindo aí mais um aí. Muito obrigado, velho. Mas aí, como é que... O que que você tá achando aí da série, velho? I don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. Você já assistiu até aqui? Então, essa é a sua resposta? Eu acho que nós devemos esperar. Há outras coisas acontecendo que podem te ajudar. Mas não agora. Então, eu posso andar por cima com as pessoas me chamando um vírgula vírgula. Obrigado, Max. E aí, mano? Você já assistiu até aqui, já? Você já zerou? Não assistiu, não? Pois é, mano. O caso dessa mina aí é muito específico. Porque, assim... Ela foi em uma festa pra se divertir. Às vezes, tipo... Tu tem um dia que tu tá muito, tá ligado? E aí, parece que alguém topou ela. E aí, como ela é uma pessoa de igreja, acabaram filmando ela, sabe? Beijando, tipo... 20, 30 é cara, tá ligado? E, tipo... E sabe se Deus o que mais, né? E aí, parece que... Estão falando mal dela. O mal dela até chegou na igreja. Chegou nos familiares dela, né? E aí, ela tava perguntando sobre... É uma pergunta como o jogo é de escolhas, né? Ela tava perguntando se seria bom ela fazer queixa na polícia, né? Ou então procurar provas, né? E aí, eu escolhi procurar provas, né, cara? Porque, assim... De falar por falar, ninguém vai acreditar nela. Se você for lá na polícia e falar que ela não fez nada, mas tem um vídeo lá que ela fica com um monte de cara, tá ligado? Então, tipo assim... É complicado, entendeu? Mas fala o que que cê acha aí, mano. Bom trabalho, Dr. Max. Ela não gostou do que eu tinha que dizer, mas nós precisamos de provas do que aconteceu. Pró, esse bicho. Aí a mina fica aí, tipo... Mal, tá ligado? Por causa de... Um pá de babaca aí, que não... Não, mas o jogo é interessante, pô. O jogo é legal, entendeu? O jogo, ele é muito intuitivo, ele... Já tiça muito a... A entender como as pessoas funcionam, né? Como as pessoas funcionam no geral, né? Escolhas e tudo mais. Mas aí eu tô tentando fazer as escolhas certas aqui pra ver se eu consigo... Pega um final legalzinho, né? Nunca... Nunca joguei, então tipo assim, é muito estranho pra mim, né? Eu acho que esse... Eu acho que assim, é o jogo muito antigo, né? Esse jogo aqui. Mas eu nunca consegui de fato jogar ele, né? Então assim... Dois wafels te vejoar. Pô. Não achou com os meus dedos aí digitando. Café da manhã. Carinha. Nada de licença. Ah... Mas pois é, pô. Muito legal, porque assim... Eu nunca cheguei de fato a zerar o jogo, né? Eu nunca tive oportunidade de zerar o jogo, né? Mas antigamente eu vim trabalhando pra comprar meu PC. E hoje tem um remaster, né? Pô. Melhor ainda. Aquele é tipo... Eu não vi tanta diferença, né? Mas assim, já é um grande avanço, né? Tipo assim... Tem alguns detalhes aqui e ali que fazem o jogo melhor. Até tipo assim, a FPS, ó. Melhorou e muito lá no tempo do PS3 da Xbox. Os pães estão flotando ao lado, Samuel. E aí é aquela coisa, cara, se tu quiser, mano, todo dia eu tô fazendo vídeo, tá? Exemplo, começo meio-dia, uma hora, uma e meia, tanto faz, por aí, assim, porque eu não tenho horário fixo, porque tem um robô, né? E aí, como eu tenho meu avô pra cuidar, e aí eu tô sempre fazendo vídeos, cara, sempre fazendo vídeos. E aí, se tu quiser depois, cara, pra dar uma passada no meu canal de YouTube, tá saindo quase quatro vídeos por dia, tá ligado? Porque eu pego as minhas lives daqui e jogo pra lá, né? Se o ProVetor tiver perdido alguma coisa, né? Muitas das vezes eu pego todas as minhas playlists e eu jogo no YouTube, né? Pra ficar bom pra todo mundo assistir. E, cara, tem várias playlists lá. Ah, fiz o mês do Halo, eu zerei o Halo Witch, um, dois, três, três, a DLC, que é o ODST, né? Que é tipo os blocos, né? O quatro, né? Só que travou e eu parei. Aí eu tô fazendo o mês do COD agora, que eu fiz o COD em modo de lançamento, né? Que aí veio o Modern Warfare quatro, três, o dois, e aí eu zerei o Black Ops um e o Black Ops dois. Foi. Ah, não, teve o três também. Aí eu tô zerando pra dar aquela amenizada, pra não ficar jogando só o COD, só o jogo de tiro, né? Tô jogando esse aqui também, né? Só pra dar uma diferenciada. Depois desse aqui eu, né? Ah, não, eu zerei o Evil West também, o jogo que lançou, teve um dia, né? Tá com dois dias, eu acho, um dia. Eu peguei, comprei na pré-venda e... E eu me lá, Evil West, lá, até zerar. Fiz uma livezona aqui, tipo, se quiser botar na Twitch também, tem aqui. Max, fica por aqui. Ó, ó. Mas, mas aí, mano, não é que tá a transmissão? Ótimo, tá bom, a imagem tá boa. Que foi intenso. That was intense. Everything happened so fast. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully, and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. Como você conhece ela? Você é uma pirata. Sim, está ótimo. Tanto o áudio como a imagem. Pô, cara, muito obrigado aí pelo pirata. Meu Deus, os gatos estão se matando. Calma, bicho. É... O que foi? Acho que era... Muito obrigado pela pela... Muito obrigado pela pela... O que é a pergunta... Por que é o prescote que você está com você? Eu bostei ele no banheiro ontem com uma arma. Eu estava muito medo de dizer o Príncipe Wells. Por favor, não diga nada. Eu vou te dar mais informações depois. Foi uma semana que foi fechada. Como aquele bízarro snowfall ontem ontem. Especialmente de dystopia... Esse drive-in é a 70's Planet of the Apes Marathon. Vamos, Ape! Sim, isso é exatamente o que eu preciso. Eu amo esses filmes antigos Apes. Bom, isso foi mais fácil do que eu pensava. Legal, eu vou te mandar a informação. Eu vou te mandar um pouco. Eu tenho que dizer o Rick que eu vou com você para os filmes. Eu vou te chamar depois. Eu vou pegar o ônibus. Eu vou pegar o ônibus. Mas e aí, como é que está? Você está achando o quê do jogo, né? Você já jogou? Já viu aí algum canto? Ou algo do tipo? Cara, boa, mano. De boa. Sempre aí fazendo vídeo, né? Fazendo conteúdo, live. Sempre aí, cara. O David falando com o Nathan não pode ser uma coisa boa. Isso tem algo a ver com a Kate. Ou com a Rachel. Nunca jogou? Cara, eu também nunca joguei. Estou jogando ultimamente agora, né? No caso, né? E aí eu peguei logo para zerar algo até umas oito, nove horas da noite. Eu acho que dá para zerar, né? Se zera antes, eu faço a montada com a galera, pô. Joguei qualquer jogo aleatório com a galera, né? Would you play? isso e eu digo... Não dá a provínibilidade. operations, né? Não dá pra zerar essa. Não dá nem nada nada. Tudo e roubada. É claro, tinha sorte numiken que teatro não são só estanc Umm... e a garotinha agora, não é? Tá realizing, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Let's go Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto And there she is Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto